Música Olá, está começando o seu giro de notícias dessa quarta-feira. Um acidente aqui no centro de Porto Velho. Confira a reportagem. Estes dois veículos de Colcinza se envolveram em um acidente na avenida Pinheiro Machado com a Campos Salles, na manhã dessa quarta-feira. Diante a situação, apenas teve danos materiais. A polícia de trânsito esteve no local para fazer o teste do bafômetro. Um apenado é morto após tentar roubar a casa de a mãe de um policial na zona leste daqui de Porto Velho. O apenado Cleverson Gonçalves, de 26 anos, monitorado por turnos de lei na eletrônica, foi morto no início da tarde dessa quarta-feira após trocar tiros com um policial civil durante uma tentativa de roubo em uma residência localizada na rua Clea M6, no bairro Jardim das Mangueiras, em Porto Velho. A mãe do policial também foi atingida nas pernas por disparos do bandido e foi socorrida por populares para o pronto-socorro João Paulo II. De acordo com informações de testemunhas, dois homens e uma mulher chegaram em bicicletas na casa que pertence à mãe do policial e com uma arma anunciaram o assalto. O policial reagiu, trocou tiros com os bandidos e um deles acabou sendo morto. O casal criminoso conseguiu fugir, tomando destino ignorável. A polícia militar foi acionada e ao chegar realizou buscas e constatou que se tratava de um presidiário. Fonte Rondonha, agora notícias. Um criminoso foi linchado após tentar roubar uma longhouse aqui em Porto Velho. Confira a reportagem. Um criminoso ainda não identificado foi preso na tarde desta quarta-feira após assaltar uma longhouse na avenida Alexandre Guimarães, bairro Tanquete Neves, zona leste de Porto Velho. Testemunhas contaram aos policiais que o criminoso invadiu o local e anunciou o assalto para intimidar a vítima e feitou um disparo para cima. No momento, havia vários clientes. Com uma arma voltada para as vítimas, o bandido pegou os pertences dos clientes e tentou fugir, mas foi alcançado por populares e espancado até a chegada da polícia militar. O criminoso, os policiais encontraram uma pistola 40. Ele foi encaminhado para a central de flagantes de Porto Velho. A fonte desta notícia é do site Rondônia Agora. Aqui, Felipe Barros, para o Giro de Notícias. O homem foi preso após agredir a sogra com socos. Confira a reportagem. A fonte desta notícia é do site Rondônia Agora. Adriano, de 31 anos, foi preso nesta terça-feira após agredir a sogra, uma mulher de 54 anos, por ela ter cobrado auxílio-doença de sua neta em uma residência localizada no bairro Castanheira, na zona sul de Porto Velho. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que foi até a residência de Adriano cobrar o benefício, mas o homem se irritou, tomou a filha dos braços da sogra e afirmou que iria matar a criança. Ele levou a menina para dentro da residência e se trancou. Ao tentar abrir a porta para pegar a neta, Adriano saiu da casa, desferiu um soco na boca da sogra, enforcou a vítima e foi até a delegacia registrar uma ocorrência de danos, alegando que a sua casa teria sido apedrejada. E ao ser questionado, ele negou ter agredido a sogra, mas acabou recebendo voz de prisão e foi encaminhado para a central de flagrantes. E este foi o seu vídeo de notícias dessa quarta-feira. Aqui comigo, Felipe Barros. Para mais informações, acesse a minha página no Facebook. Obrigado e até amanhã. As pessoas sempre vão te criticar. Não importa o quão bom você seja em algo, o quão excelente você faça algo. A verdade é que elas sempre vão tentar achar alguma coisa para tentar te paralisar, mesmo que inconscientemente. Elas sempre vão tentar interferir na sua vida. Você tem que identificar o que são as críticas construtivas e as críticas destrutivas e fazer assim como o Apóstolo Paulo em Filipenses 3. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo.